Querido São Bartolomeu, ao amanhecer deste novo dia, venho a ti com o coração cheio de esperança e gratidão. Peço que, com tua poderosa intercessão, rogues a Deus por mim, para que eu tenha a força necessária para enfrentar cada desafio que o dia possa trazer. Concede-me a sabedoria para tomar decisões justas, a paciência para lidar com as dificuldades e a coragem para permanecer firme na fé. Que, assim como tu, eu possa ser um instrumento da paz e do amor de Deus, levando a todos ao meu redor o testemunho da verdade e da fé. Ensina-me a reconhecer a presença de Deus em cada pequeno detalhe do meu dia, a começar com um espírito de gratidão e louvor por todas as bênçãos que recebo. Ajuda-me a viver este dia com humildade, servindo aos outros com generosidade e alegria. Que eu tenha capacidade de perdoar, de entender, e de agir sempre com compaixão, refletindo em minhas ações o amor de Cristo. Guia meus passos para que eu não me desvie do caminho da justiça e me ajude a manter minha mente e meu coração voltados para as coisas do alto. Que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás com satisfação, sabendo que vivi de acordo com a vontade de Deus e que fui uma bênção na vida daqueles que cruzaram meu caminho. São Bartolomeu, protege-me de todo o mal e leva minhas preces ao Pai, para que, sob tua intercessão, eu possa crescer em santidade e alcançar as graças que tanto necessito. Amém.